O Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias, iniciou nesta quinta-feira uma revisão preparatória para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As aulas estão sendo acompanhadas pelo Google Meet, um aplicativo, que tem como público-alvo os estudantes concludentes do Ensino Médio e inscritos no Enem. A professora Leudjane Michele ministrou aula de História nesta quinta-feira. 17 professores vão atuar na revisão dos conteúdos mais cobrados pelo Exame Língua Estrangeira, Matemática, Filosofia, Sociologia, Redação, Biologia, Português, História, Química, Arte, Física e Geografia. Além disso, eles irão resolver provas dos anos anteriores e apresentar dicas e estratégias de estudo nas diferentes disciplinas. As atividades serão desenvolvidas no turno da tarde até o dia 31 de dezembro. A pandemia do novo coronavírus resultou no adiamento das provas do Enem para 2021. As provas impressas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 e a versão digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.